Mãozinha pra cima, gente! O nosso amor, ninguém vai se meter Mãozinha pra cima, no clima, geral! Legal, legal, geral! Bom dia! Não falando que eu vou me dar mal se eu ficar com você Já mandaram dizer pra eu tomar cuidado Tão dizendo aí que você não respeita ninguém Que só quer se dar bem, mas não tô preocupada Trava chover! Te pode vir! Com todos os seus defeitos Te quero assim, pois ninguém é perfeito E o mundo se explodiu, só quero te amar Vejo o povo falar Ninguém tem nada a ver É só uma gente que sofre, que mente E não quer me ver feliz com você Pra cima! Só dá nós dois Eu e você No nosso amor, ninguém vai se meter Só dá nós dois Só dá nós dois Eu e você No nosso amor, ninguém vai se meter No nosso amor, ninguém vai se meter Vem pra cá! Vem pra cá! Meu lindo Gabriel Nini! Sim! Joga a mãozinha pra você! Tão falando que eu vou me dar mal se eu ficar com você Já mandaram dizer pra eu tomar cuidado Tão falando aí que você não respeita ninguém Que só quer se dar bem, mas não tô preocupado Pode vir do seu jeito Com todos os seus defeitos Te quero assim, pois ninguém é perfeito Que o mundo se explodiu, só quero te amar Deixa o povo falar Ninguém tem nada a ver É só uma gente que sofre, que mente E não quer me ver feliz com você Pra cima! Só dá nós dois E diz o que? Eu e você O nosso amor, ninguém vai se perder Só dá nós dois Eu e você O nosso amor, ninguém vai se meter Só dá nós dois, vamos! Só dá nós dois Eu e você O nosso amor, ninguém vai se meter Só dá nós dois Só dá nós dois Só dá nós dois Eu e você O nosso amor, ninguém vai se meter Se mete na aranha Não bate a mãozinha e bate a ele Gabriel Diniz, Simone Simari, as coleguinhas Eu e as coleguinhas, eu quero beber Sim Sim Show! Gabriel Diniz, Sim! Obrigado meninas Lindo Cara imenso Lindão, valeu Tá aqui nessa noite tão especial pra vocês E pra mim também, tá fazendo parte desse projeto